É, assim, todos ficamos tristes com o ocorrido, né, mas sabemos que, e até mandar um recado, uma mensagem pra ele, pra Jaqueline, que, enfim, não é que isso seja natural, mas é muito mais comum do que nós imaginamos, né, muitas vezes uma gravidez não progride da forma correta, enfim, acabou não acontecendo, mas são muito jovens e as coisas vão acontecer daqui pra frente, né, o time todo ficou triste com a situação, porque era uma expectativa muito grande, estavam todos muito felizes com a notícia, né, da gravidez, mas acho que tudo vai, né, acontecer da forma correta, no tempo correto. E é óbvio que a perda de jogador como ele é significativa, é preocupante, mas nesse momento é importante que a família esteja bem, e a Jaqueline tá muito bem, eles estão bem, é se recuperarem psicologicamente, emocionalmente, né, desse golpe, porque, enfim, a vida continua e tem certeza que, né, a família ainda vai crescer muito e eles vão ser muito felizes.